Fala que tá com saudade O pai pega bolado, é muito ritmado Dropa um jackzinho E fumaça pro ar no quarto Torrou no backzinho O pai pega bolado, é muito ritmado Dropa um jackzinho E fumaça pro ar no quarto Torrou no backzinho O pai pega bolado, é muito ritmado Fala que tá com saudade Marca pra gente se ver Diz que eu sou sua metódica Eu te dou muito prazer Dança é a bola pra mim Sou remédio pra você Esse tédio acaba aqui E aí nós dropa um jackzinho E fumaça pro ar no quarto Tudo nublado Aí fica maxzinho O pai pega bolado, é muito ritmado Dropa um jackzinho E fumaça pro ar no quarto Tudo nublado, tudo nublado Aí fica maxzinho O pai pega bolado, é muito ritmado Solitério, intelecto da NASA Só o último de Caxias Faz barulho aí, família Pararara